Nas gôndolas dos supermercados, prateleiras cheias e carrinhos cada vez mais vazios. A justificativa do cliente é o alto preço dos produtos. Está mais caro, sinto muito, mas está. A situação não está muito fácil não. Principalmente a parte de hortifruti, está caríssima. E essa retração do consumidor atingiu diretamente o setor supermercadista em setembro. A pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE, apontou queda de 1% nas vendas do setor. A pior desde 2002. No acumulado do ano, os supermercados tiveram diminuição de 6,6% no faturamento. Quando você combina uma redução da demanda com o aumento dos preços, efetivamente o comércio varejista é fortemente prejudicado, porque as vendas começam a ficar muito mais difíceis do que normalmente seriam. A queda no faturamento dos supermercados tem a ver também com o índice de preços dos alimentos que subiu acima da inflação. Aqui em Belém, um dos itens preferidos dos brasileiros puxou essa alta. Em 12 meses, o feijão registrou aumento de 112%. Para não perder clientes, os empresários apostaram na oferta de produtos alternativos aos tradicionais. Porque isso também coloca o consumidor numa situação favorável dele poder continuar consumindo o que ele está acostumado, mas com preço mais adequado para a situação. A expectativa dos empresários é ter preços mais baixos a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Até lá, o consumidor brasileiro adequa as compras do orçamento do jeito que pode. Carnes mais de segunda e os produtos sempre pesquisando o preço menor. Não dá mais para comprar o que comprava antes.